Você recebeu algum convite para estar na praça também com o personagem? Não. Não? Não. Faria praça? Olha, eu faria qualquer coisa. Eu faria qualquer trabalho que eu achasse digno, que eu não me sentisse mal fazendo. O que você não encararia na televisão? Ah, eu não encararia nada de pornografia, entendeu? Alguma coisa que eu tivesse que me expor e fazer um trabalho do qual eu fosse me arrepender ou me envergonhar depois. Agora, você não fez novela? Não. Não fez novela? Nunca foi chamada pra novela? Não. Nunca? Por quê? E eu já fiz teste, eu já fiz videobook na Globo. Eu fiz um videobook na Globo que o produtor, quando eu terminei a gravação, ele falou pra mim, ele falou, olha, eu amanhã vou encaminhar esse trabalho seu pra todos os produtores com destaque, porque é impressionante o que você fez. Eu fiz um texto, eu escrevi o texto, eu fiz um texto de dois minutos fazendo uma vilã. Que papado, na Globo. E foi incrível. É, foi incrível. Eu conversava com um homem que era meu marido que estava morrendo. E eu contava pra ele que eu tinha envenenado ele e ele não conseguia falar. Entendeu? Foi incrível o texto. Imagina. A CIDADE NO BRASIL